É aqui de volta né, agora eu coloquei Kieber, Kieber será o nome dele Esse jogo é bom, eu joguei no NES, no Game Boy, acho que era no Game Boy, não lembro direito Já sei jogar disso aqui Acertei hein Sabendo que soltava fogo, comer um... Vamos comer... Pronto, passei de fase Passei de fase Jogo de plataforma é bom, sempre tem no meu canal E aí E aí E aí E aí Esse jogo é fácil mano, não tem pra ninguém não E aí E aí E aí Tem tempo Congrati-tion Não sei o que falar Sabe Com o Lionel John Tem um monte de fase É bem louco esse jogo Passe de fase Eu não sei o que serve da outra tela Da direita Tem que ficar apertando Tem que ficar apertando Tá dando trovão Cadê o inimigo? Ah, peguei nada Uma música Eu gosto desse jogo Jogo fácil Vamos acertar o inimigo Cadê você inimigo? Aí, ó Tenho três vidas E aí, ó O vilão Não, o cara me engoliu É o vilão, ó É o mestre Destruí ele Foi fácil, mano Ainda pedi um sangue Ah, peguei Recuperei a energia Mas eu perdi de novo Isso aqui é perigoso Muito perigoso E aí, ó E aí, ó Como eu faço Como eu faço Pra chegar lá Ah, peguei a vida Já sei como Pega a vida Pega a vida Pega a vida Eu tenho quatro vidas Eu tenho quatro vidas Ai, Deus Vamos 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 Pega a vida Pega a vida Cereja 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 do bolo Cereja do bolo Descendo 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 a escada Vamos parar o vídeo agora Descendo a escada